Eu sou uma dessas pessoas que ficará aqui no mundo de regeneração? Então percebam que muitas vezes nós queremos sim que o planeta Terra se transforme no mundo de regeneração, que o nosso planeta evolua, mas será que eu estou evoluindo também? Ou estou na ilusão, na cegueira, na dormência, na ignorância de achar que o problema do mundo não sou eu? O problema do mundo não sou eu, o problema do mundo são os outros. Eu quero que o mundo evolua para o mundo de regeneração, para que os outros que fazem as coisas equivocadas, por ignorância, coitados, que eles tomem um novo rumo, Mas eu, que sou já uma pessoa do bem, erbarei a terra, conforme prometeu Jesus. Mas será que realmente eu sou? Eu estou digno de habitar um mundo de regeneração? E o que eu trouxe para vocês é uma reflexão sobre isso. Sobre o entendimento de que se o mundo evoluir e eu não evoluir, bye bye, eu vou habitar outros mundos mais adequados ao meu nível evolutivo. A reflexão de que não adianta eu querer a transição planetária se eu não me transformo. O mundo se transforma e eu não me transformo. Paciência. E a consciência. E a consciência de que o problema do mundo, o problema do mundo todo, não são as pessoas. Sou eu. Vamos buscar aqui o que é que a doutrina dos espíritos nos ensina. O que é que os espíritos ensinaram? Foi o que eles trouxeram. Então, eu procurei trazer algumas reflexões tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos falar aqui de 10, 10 maneiras simples, fáceis de aplicar, para você verificar qual é o seu nível de evolução da transição moral. Olha que legal. Garanto a você que é tudo bem fácil, tá? Tudo bem fácil a gente fazer natural, aqueles espíritos mais evoluídos como vocês, certamente estarão fazendo coisas muito simples. Por exemplo, a primeira é a mais fácil de todas, tá gente? Mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, a primeira reflexão é que a pessoa realmente que está nesse processo de transição moral, ela cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, nós, nós, não é assim gente? Nós não somos extremamente justos? Nós não somos extremamente amorosos com as pessoas? Especialmente com aqueles que nos ofendem, que nos magoam? Nós não somos caridosos com todos? Será que realmente eu estou seguindo este ensinamento? Até que ponto eu estou preocupado com os meus interesses em prejuízo dos outros? Até que ponto eu acho que a justiça, a verdadeira justiça é a minha justiça? Até que ponto o amor que eu digo, que eu sinto, é o amor de relacionamento afetivo? Ou aquele amor de posse? Ou aquele amor que dá, mas espera algo em troca? Eu chamo isso de amor? Será que é isso que Jesus nos ensinou? Que os Espíritos vieram nos alertar? Será que é esse amor? Que eu te amo, mas eu exijo a reciprocidade? Que se você não me der reciprocidade, eu deixo de amar você? Ou então, como alguns gostam de exemplificar, o amor de mãe, o amor de pai, que faz tudo e não espera nada em troca. Raríssimas vezes. Mesmo a mãe, mesmo o pai, quando o filho não segue o caminho que o pai quer, o que a mãe quer, cobra. Agora, você me decepcionou. Como assim você vai morar em outra cidade? E eu, onde fico? Mas é isso mesmo, isso chama-se ingratidão dos filhos. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, nunca pensaram isso, mas tem pessoas que fazem isso lá fora. E você chama de amor. Equivocadamente, você chama isso de amor. Porque você não quer libertar as pessoas, você quer prender as pessoas. Você quer que elas continuem dependentes emocionalmente, financeiramente, psicologicamente de você. E você chama de amor. Caridade, né? Cumprir a lei de caridade. Não, eu sou caridoso. Quando eu vejo realmente que uma pessoa precisa, ou seja, eu já coloquei a minha justiça, né? Eu ajudo. Mas eu acho absurdo aquele negócio lá que acontece. Eu não faço isso porque eu acho errado, eu não faço isso. Ou seja, eu tenho minha caridade, mas minha caridade é cheia de regra. Depende da situação. Eu sou caridoso, mas não sou besta. Já ouviu essa, não? Eu sou caridoso, mas não sou besta. Então, até que ponto, realmente, eu cumpro a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Segundo, falei para vocês que são dez, né? Primeiro já é fácil, né? Segundo, eu interrogo a consciência sobre seus próprios atos. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. O que eu fiz foi correto? Será que eu não fui negligente, imprudente, grosseiro, mal educado, precipitado? Julga a si mesmo para buscar se em algum momento não cometer o erro. Todo dia. Como nos ensina Santo Agostinho, ao anoitecer, botava a cabeça no travesseiro quando eu estava encarnado e refletia sobre o meu dia, se eu deixei de ajudar alguém, se eu perdi alguma oportunidade de ser caridoso, se eu fui omisso em alguma situação, se eu destratei alguém. Mas não adianta só ter consciência disso. eu preciso ter consciência e me comprometer de ir no outro dia não cometer mais aquele mesmo erro, melhorar, dar o passo seguinte, reconhecer. Quantas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, dele, você é assim? Eu não. As pessoas são muito sensíveis. As pessoas também são muito cheias de besteira, não posso falar mais nada. Ah, porque fulano é muito complicado. Não, Beltrano é sério. Essa pessoa então não se fala. Eu não. Eu não tinha intenção. Como se as pessoas pudessem descobrir qual era a minha intenção. Telepatia. Um dia a gente vai chegar lá. Por enquanto, não está funcionando ainda aqui para os encarnados, não. Eu não queria te magoar assim, mas magoou, meu amigo. Mas não foi a minha intenção, mas magoou. Bom, se eu te magoei, me desculpa. Olha que fofo. Se eu te magoei, é problema teu, mas me desculpa. Se eu não assumir meus erros, se eu não assumir meus equívocos, se eu não assumo aquilo que eu estou fazendo de forma equivocada, como é que eu vou corrigir? Se eu continuar achando que o problema é o outro. Que é muito sensível, que é muito cheio de mim, mim, cocó. Se eu achar que o problema é o outro, não vou me corrigir nunca. Então, até que ponto eu estou realmente interrogando a minha consciência sobre os meus atos? E realmente me julgando no sentido de buscar, avaliar o meu alinhamento com aquilo que eu tenho estudado todo dia na doutrina espírita. Ou na doutrina que você segue, ou na religião que você segue. Porque todas as religiões são a mesma coisa. Amar o próximo. Basicamente é isso. Segunda, né? Viu que a segunda também é fácil? Simples, né? Terceira. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e na sua sabedoria. Olha que legal. Eu acredito, eu entendo tanto esse processo da vida, eu sei como é que funciona, eu já entendi como é que funcionam as leis naturais, e aí eu sei que está tudo certo, está tudo tranquilo. Não importa o que acontece, eu sei que a vida é assim mesmo. E eu acredito que se está acontecendo comigo, faz parte do processo, se está acontecendo, faz parte do processo, e eu encontro forças para lidar com aquilo, eu não fico lá reclamando, procurando culpados. Então, quando começou a pandemia, os meus amigos dizem, Délio, o que é que você acha desse negócio? Ó, chegou a transição, finalmente chegou a transição planetária, agora sim, vai separar o joio do trigo. Agora, o que importa? se a transição moral eu ainda não fiz, se eu continuo preso ao meu passado de egoísmo, de vaidade, de ganância, preso às mágoas, de que adianta? será que a transição deste mundo vai acontecer se eu não mudar? Ou, refazendo a pergunta, será que a transição deste mundo vai acontecer para mim se eu não mudar? até que ponto eu realmente desenvolvi uma fé raciocinada? Sim, porque o Espiritismo não tem dogma de fé. Aqui, todos vocês, e vocês que estão aí também na internet nos ouvindo, sabem que o Espiritismo não diz é assim porque é assim. é assim por isso, 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 isso e aquilo, aquilo outro. Tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. Então, a fé deve ser, você deve compreender como é que funciona a vida para que você perceba, se realmente faz sentido para você, ótimo, desenvolve a fé. Se não, larga aqui. Não abraça o que você não acredita, ou aprofunda o estudo, vai buscar esclarecimento, mas, o que o Espiritismo propõe para aqueles que são simpatizantes e querem segui-lo, é que você não aceite nada como um dogma, mas sim como, com uma autorização da sua razão. Isto, para mim, faz sentido. Eu entendo que isso deve ser assim mesmo. E aí, você passa a não ter uma fé baseada em dogmas, mas uma fé baseada em razão. E quando a fé pode encarar a razão e a razão pode encarar a fé, as duas começam a fazer sentido para você. E aí, não existe esforço para acreditar na vida. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem aqui quer ir para um lugar maravilhoso, melhor do que este, quando desencarnar, levanta a mão. a maioria de vocês. Então, tá bom. Então, tá ali um lugar maravilhoso. Vamos hoje? Quem quer ir comigo? Eu tenho uma passagem para um lugar maravilhoso hoje. Quem quer ir? Talvez um outro queira ir. A maioria, não. hoje não. Não dá para ser para a próxima semana. Para o mês, para o ano. Não. 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 Uma fé vacilante. Uma fé que põe incondicionantes. Uma fé que tem um pezinho atrás assim da dúvida. Lá atrás tem um pezinho assim na dúvida. Porque não compreendeu ainda como é que funciona a vida. Mas essa é só a terceira. Quarta reflexão. pessoa que está em processo de transição moral coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O tesouro não é de joias. O tesouro não é de pessoas. O tesouro não é de livros. O tesouro não é de carros. O tesouro ali é de princípios morais. quantas vezes eu ouço pessoas não mas eu não sou apegada a nada não. Quando eu falo nada não ela está dizendo que não é apegada a roupa a objetos materiais. Mas tem um apego a família meu amigo é como se assim se a vida vivesse existisse a função daquelas pessoas. A família é totalmente apegada não consegue viver longe distante. do cônjuge do filho do neto da esposa da mãe do pai agora eu vi agora vocês viram gente pessoas já idosas velhinhas lamentavelmente ficaram doentes já numa fase terminal de vida já e desencarnaram em virtude da pandemia algumas pessoas todos a maioria realmente sofre com esse processo de separação pela saudade mas algumas pessoas desesperadas porque o pai a mãe a avó de noventa e tantos anos desencarnou eu não sou apegada a nada não imagina se fosse eu confesso a vocês eu sou apegado ao meu livro é um ciúme de livro tem um ciúme do meu livro gente olha para dar para aquele livro que eu não uso já há décadas para dar fazer dar um aperto um coração meu livrinho aprendi tanto com esse livro ainda tem uns três ou quatro uns três ou quatro que eu era adolescente guardadinho lá deixa ele lá né só três ou quatro não mas tudo isso é temporal é passageiro gente não fica pessoas que colocam o culto ao corpo acima do culto à moralidade então esse apego não é só a matéria no sentido de coisas de objetos de dinheiro às vezes é da posição do status do reconhecimento não eu sou isso eu sou aquilo então eu dou valor ao que eu sou como se eu como se realmente eu fosse aquilo que eu sou agora eu estou délio nesta encarnação eu não sou délio gente eu estou délio agora mas a pessoa às vezes se apega ao título ao cargo à função ao poder ao título social ao título profissional mas eu não sou apegado na dada não sou não imagina se fosse sabendo que tudo isso é temporário o que não é temporário é aquilo que o indivíduo se desenvolve moralmente isso não é temporário isso é para sempre você nunca perde aquilo que você aprendeu o que você verdadeiramente aprendeu eu estou há vinte e poucos anos no espiritismo eu já entendi muita coisa aprendi e foi deste tamanho ainda entender eu já entendi todas já sei eu venho até da palestra olha agora é realmente entender é quando eu modifico meu comportamento e quando eu não modifico meu comportamento é uma teoria é uma coisa que me inspira é uma coisa que eu acredito que eu acho legal mas não vira meu comportamento enquanto eu viro meu comportamento processo de transição moral até agora é fácil não é gente posso começar a apertar um pouquinho vou apertar começar agora quinto sabe que todas as institutos da vida são provas e expiações e as aceita sem murmurar doeu toma que é teu está doendo está sofrendo está para não reclama porque se você reclamar você não vai aprender todas as provas da vida todas as expiações são ferramentas para que nós possamos aprender ou provar que nós aprendemos então se você está no processo de aprendizado e fica reclamando daquilo que está acontecendo com você você está perdendo a oportunidade de aprender quando você aceita que aquilo dali é um processo natural você para de sofrer mesmo que o fato que gerava sofrimento continue existindo continue existindo porque o sofrimento não é aquilo que a vida te dá tudo que a vida te dá são provas e expiações é só isso eu sofro porque eu não aceito aquela prova ou aquela expiação porque comigo eu não mereço eu não vou conseguir eu sou fraco porque o que eu fiz para merecer isso então enquanto eu estou na negação daquela prova daquela expiação eu sofro no momento que eu paro e digo o que é que eu posso aprender com isso o que é que verdadeiramente isso pode contribuir para o meu crescimento o que é que isso verdadeiramente pode me tornar uma pessoa melhor paro para refletir sobre isso e efetivamente aprendo e modifico o meu comportamento eu paro de sofrer mesmo mesmo que o fato que tenha gerado aquele sofrimento anterior continue lá a mágica para parar de sofrer acredita em mim é parar de reclamar e não é reclamar só falando não é reclamar é não pensar na reclamação é simplesmente dizer para tudo o que é que eu posso aprender com isso está doendo o que é que eu posso aprender com isso está machucando o que é que eu posso aprender com isso foi injusto ou foi o que é que eu posso aprender com isso enquanto eu estiver procurando culpados ou tentando aliviar a minha dor ou curar a minha dor meu processo de aprendizado é muito pequeno eu estou retardando deixando para depois esse processo de aprendizado o que eu estou falando faz sentido para vocês ou é uma coisa muito esquisita que eu estou falando aqui o que vocês acham duas pessoas tivessem com a cabeça não sei sim não faz sentido nenhum ou sim faz sentido o que vocês acham faz sentido bastante sentido que bom que faz sentido para você nós aqui no espiritismo usamos uma palavra muito muitas vezes uma mesma palavra chamada resignação e muitas pessoas inclusive espíritas não sabem o que é resignação acha que se resignar é não reclamar é aceitar foi Deus que quis assim isso é isso é consequência dos meus erros passados e eu tenho que passar por esse sofrimento por essa dor afinal de contas fui eu mesmo que plantei gente isso não é resignação tá isso é abestalhamento espiritual isso é abestalhamento espiritual resignação puxa vida eu tô passando por isso cara se eu tô passando por isso é porque eu fiz alguma coisa errada não importa não importa o que você fez errado meu amigo não importa não importa a origem do problema porque você não tá sendo você não tá recebendo uma punha você tá perdendo você quer receber uma oportunidade de aprender então você fala assim puxa vida eu tô passando por isso se eu tô passando por isso é porque eu não aprendi alguma coisa então vamos focar no aprendizado o que é que eu preciso aprender nesta bendita situação porque se você não aprender vê só se você não aprender o que é que vai acontecer lá na frente adivinha oi vai acontecer de novo então eu vejo algumas pessoas não eu tenho um relacionamento complicado com meu cônjuge assim assim assado aí sai do relacionamento entra no outro relacionamento adivinha aí igualzinho se casa com a pessoa igualzinho mesmo jeito só muda o nome e o tamanho de sapato mas mesmo jeito porque ela não aprendeu nada criatura não aprendeu nada no relacionamento anterior pessoas falam eu não aguento mais meu chefe meu chefe aí vai pro outro emprego adivinha é igualzinho porque não aprendeu nada porque eu acho que o problema não é comigo o problema é com os outros enquanto eu não aprendo eu não evoluo e vou repetindo a lição repetindo a lição até aprender só que assim sem querer fazer terrorismo espiritual com vocês é assim se eu não aprendi com a lição aqui eu vou passar novamente pela minha lição na frente correto? essa segunda lição vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil do que a primeira? pela lógica mais difícil né? por quê? porque se eu não aprendi aqui no fácil é mais difícil e se eu não aprendi ali na segunda na terceira vai ser mais difícil o parafuso só vai acolchando viu gente? então meus amores sejam inteligentes aprenda logo pelo amor de Deus não deixa pra depois reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás na caminhada com ele porque eu te asseguro que nenhum de vós entrará no rei dos céus até pagar o último ceitio e a gente fica retardando esse processo fica deixando pra depois não problema não é comigo problema é com ele não problema não é comigo problema é com os governantes problema não é comigo problema é com o chefe problema não é comigo problema é com meu filho problema é com meu marido com minha esposa é todo mundo é culpado do meu sofrimento menos eu porque eu sou uma pessoa do bem gente eu sou uma pessoa boa tenho 99% de certeza que vocês aqui se acham pessoas boas entretanto nós estamos aqui no grupo espírita Paulo esteve mas algumas pessoas aqui assistindo a gente todo mundo se achando bem eu sou uma pessoa boa mas se nós somos tão bom assim o que faz o mal no mundo hein adivinha quem é na minha cabeça quem é os outros nunca sou eu não faz sentido isso definitivamente não faz sentido e aí quando a imprensa lança alguém eu digo ah eis aí a desgraça isto é porque é por isso que o Brasil vai pra frente por causa desse tipo de pessoa aí eu pronto aí eu canalizo toda a minha frustração toda a minha incongruência moral em cima daquelas figuras que a imprensa oferece como sendo o culpado pelo nosso sofrimento e pela nossa dor como se fossem eles culpados acreditem são não porque se eu não merecesse aprender coisas novas eu não estaria aqui eu estaria em outro canto em outro planeta em outro país quem sabe não estou aqui então se eu estou aqui como diz Chico Xavier você está na nasceu na família certa com os parentes certos na cidade tudo certinho está nada errado aproveita e aprende criatura de Deus não perde a oportunidade porque se você perder a aula perder a série perder o ensinamento dessa série quando for da próxima vez você vai repetir de novo e vai ser um pouquinho mais difícil não é assim né gente que a gente estudou do espiritismo sexto faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma faz o bem porque fazer bem é o certo não é porque assim eu vou fazer alguma coisa para fulano porque lá na frente fulano pode me ajudar e beltrano pode me facilitar é aniversário é aniversário do senhor Dinardo eu vou dar um presente bom para ele para quando chegar o meu aniversário me dar um presente bom também mas o Fernando não o Fernando é aniversário dele mas o Fernando assim se eu dar um presente muito bom para ele o Fernando não tem como me dar um presente muito bom não ele vai dar um presente menor porque o Fernando tem medo de ele então eu vou dar um presente menor entendeu porque ele não tem como me dar um bom olha eu sei que vocês não pensam assim tá gente é só o pessoal lá de fora que pensa assim a gente faz o bem pelo bem até que ponto eu realmente estou fazendo o bem pelo bem até que ponto estou fazendo o bem para as pessoas A, B e C se forem bons apenas com aqueles que professam aquilo que você acredita que diferença faz? os fariseus também não fazem o mesmo? não se agrupam não se protegem não se ajudam? e os outros? será que a caridade escolhe o nome? será que a caridade escolhe o momento? ou como diz uma amiga minha fazer caridade com dia e hora marcada é uma coisa estranha você passa a semana todinha pintando miséria aí quando é domingo você vai lá para o jepe da água fria fazer o sopão uma vez por mês aí você passa três semanas pitando miséria caridade tolerância paciência foi para o espaço não existe mas nesse dia você vai lá fazer caridade eu já estou evoluindo olha eu vou fazer que sopão caridade com dia e hora marcada é isso? ou será que a caridade é um processo que a gente deve incorporar no nosso comportamento todo dia o dia todo com todo mundo? pense sobre isso pense sobre a forma como você está exercitando essas coisas para que a gente entenda que a verdadeira transição não é do planeta é do ser humano matéria e espírito estão juntos da transformação do universo um não anda sem o outro o outro não anda sem um a evolução é paralela como é que eu vou querer habitar um mundo melhor se eu não sou uma pessoa melhor 7 é bom humano e benevolente para com todos gente a palavra aqui mágica não é bom não porque bom a gente é bom com alguém benevolente sim é humano sim mas para com todos não é só para aquele meu grupinho para o meu filho para a minha filha para a minha família para os meus amigos para os espíritas eu sempre falo aqui mas eu vou repetir tá gente eu estou com saudade do jepe nunca em 21 anos de jepe eu nunca passei tanto tempo sem vir no jepe quanto nos últimos nos últimos meses eu acho que nesse ano todo faz quase esses 11 meses eu talvez tenha vindo aqui uma meia dúzia de vezes ao longo desse ano todo eu nunca passei tanto tempo vindo tão pouco porque está aqui toda semana várias vezes na semana mas não sei se vocês sabem mas existe naquele portão ali uma rede magnética uma rede fluídica que quando a gente entra por aquele portão ali ou por aquele outro portão ali bota o pé aqui dentro do jepe a gente fica tão bonzinho olá boa noite tudo bem como é que você está oh meu Deus que eu lhe proteja abençoe bota o pé lá fora meu amigo chega ali quem foi que trecou meu carro quem foi que botou isso aqui e já sai xingando todo mundo ou seja eu visto uma máscara quando eu entro aqui no jepe e quando eu passo por aquele portão eu tiro minha máscara como se o seu compromisso moral fosse estar aqui sexta-feira para assistir uma palestra como se um evento como esse me deixasse quites com a minha evolução moral é o que a gente chama de igrejismo igrejismo na religião tradicional você vai lá ao culto a missa ou o nome que você der e se você for toda semana você está quites com Deus o espiritismo mostra para a gente que não é assim não é assim tão fácil exige um esforço diuturno na minha transformação no meu aperfeiçoamento moral na minha transição moral para ser uma pessoa melhor oitavo esse é mais fácil ainda tá gente vocês viram que estão ficando mais fácil né perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra perdoa as ofensas magoa magoa faz parte a si mesmo perdoa as ofensas esquece as ofensas e aí espiritismo tem a dizer não não eu não tenho Alzheimer eu só perdoa esquecer eu não esqueço bom aí eu posso posso provar para você que a grande maioria a grande maioria mesmo das ofensas que você recebeu da sua vida você já esqueceu bote grande maioria disso daí você não esqueceu aquelas que foram muito duras essas você não esqueceu não mas as outras já passou tudinho passa um dia dois dias três dias uma semana um mês seis meses depois você esquece nem se lembra mais ah mas no meu caso eu guardo rancor guardar mágoa de alguém é eu me aprisionar ao outro guardar rancor de alguém é eu pegar um algema botar no meu pulso e colocar no pulso do outro e o pior quem escolhe o caminho é o outro não sou eu e eu fico não para eu quero e eu vou e eu vou e eu vou olha que louco gente uma pessoa que a gente guarda rancor a gente não esquece dela tu já pensou eu não consigo esquecer de uma pessoa que eu não gosto por quê? porque eu escolhi guardar o rancor é louco ou não é da cabeça do ser humano eu quero eu quero esquecer a pessoa mas eu resolvi guardar rancor porque ela me magoou muito tá certo? e aí eu não consigo me libertar da pessoa eu fico escravo da pessoa olha a imagem que tem aí na hora que eu perdoo eu me liberto eu me liberto eu rompo a cadeia de relação de dependência que eu tenho do outro e sabe o que é pior é que às vezes eu guardo o rancor de uma pessoa que não sabe que me magoou às vezes nem sabe que eu existo eu estou aqui guardando esse rancor essa mágoa esse sentimento que está destruindo a mim mesmo não ao outro olha que loucura e eu quero viver num mundo de regeneração mesmo assim nono estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las é uma das coisas mais desafiantes que eu encontro aqui no GEP pra mim foi assim e ainda é assim é reconhecer as minhas imperfeições eu tenho uma facilidade enorme eu sei que vocês não são assim mas eu sou assim eu tenho uma facilidade enorme de reconhecer as imperfeições do outro de apontar os erros do outro vejo com uma facilidade enorme fulano é assim bautão é assado fulano é orgulhoso naquele dali é vaidoso naquele dali é muito falador naquele dali é muito não sei o que e eu começo a analisar mas eu não enxergo e sabe o que é pior? quando vem me dizer dá dela e você assim não, não, não veja só no meu caso é diferente já ouviu essa frase? ah no meu caso é diferente gente quando eu digo no meu caso é diferente eu estou querendo me desculpar me eximir da minha responsabilidade eu cheguei a uma conclusão e eu quero compartilhar com vocês essa conclusão não existe nenhum defeito moral que eu não tenha manifesto ou latente eu sou capaz de manifestar qualquer defeito moral eu tenho capacidade de manifestar qualquer imperfeição moral mesmo que eu não mesmo que nesta vida eu não tenha manifestado ainda mas eu tenho potencial de fazer mas o lado bom sabe qual é? não existe nenhuma qualidade moral que eu não tenha não existe nenhuma qualidade moral que eu não tenha em potencial ou manifesta alguma vez eu já fui verdadeiramente caridoso várias vezes verdadeiramente profundamente caridoso várias vezes mas Jesus não disse que eu tinha que ser várias vezes ele disse o que? sempre ele disse oh seja caridoso de vez em quando eu não disse isso eu disse sempre então meus amores não existe nenhum defeito que eu não tenha manifesto potencial e não existe nenhuma qualidade que eu não tenha quer seja manifesta olha-me Cristo quer seja manifesta quer seja potencial quando eu assumi isso para mim ficou muito mais fácil eu lidar com meus defeitos porque tudo que a pessoa disser para mim eu vou dizer sim eu tenho não importa não importa o que você disser para mim que eu estou errado que eu estou eu vou perceber que algo em mim tem aqui para trabalhar sempre para que um dia para que nunca eu manifeste isso que eu tenho dentro de mim faz sentido? gente vamos combinar sim, é sim não, é não a cabeça sim também é sim eu também entendo o sinal assim, é sim assim, é não e o décimo a décima reflexão é só para tirar dúvida a prova dos nove a prova dos nove para você saber que se você fez o cálculo certinho é assim se você tiver alguma dúvida em todos os casos em todas as circunstâncias tome por guia a caridade está em dúvida? faz o bem eu não sei se é justo faz o bem faz o bem eu não sei o que fazer faz o bem para o outro mesmo que você abra a mão dos seus interesses viu como é simples? dez maneiras fáceis de cada um de nós avaliar até que ponto eu realmente estou participando desse processo de transição planetária fazendo verdadeiramente minha transição moral e o bacana é que o espiritismo nos diz que você não precisa fazer tudo isso o tempo todo na sua plenitude mas que o bom cristão e o bom espírita é aquele que se esforça diuturnamente para colocar em prática tudo isso não adianta eu evoluir e ficar parado eu já evolui muito senhor Ednardo quantos anos de GEP tem aqui senhor Ednardo quantos anos o senhor tem de GEP dez a doze anos eu tenho vinte anos de GEP já estou aqui há vinte anos já caminhei muito não interessa se você tem vinte se você tem dez se você tem ali também tem vinte quase vinte também não interessa o que interessa é o que? se você todo dia está caminhando um pouquinho está se esforçando está tendo consciência está buscando não errar e quando errar dizer puxa errei de novo caí de novo nos meus erros vou me empenhar para a próxima vez e não errar e não ficar só porque eu sou eu sou assim mesmo eu não tenho jeito eu não tomo jeito eu continuo errando cheio de intensivo gente adora adora ficar confortável nos seus erros dizendo que não tem que não tem jeito eu não consigo é mais forte do que eu se protegendo se justificando como se o ser humano não fosse capaz de vencer os seus desafios aí você fala tá bom então esses dez eu prestei atenção esses dez eu estou ok estou quito estou legal estou no caminho certo está no caminho certo esses dez esses dez pontos de reflexão foram tirados do Evangelho do Espiritismo do capítulo 17 Sede Perfeitos no item três o homem de bem e lá no final ele arremata assim com um texto muito fofinho depois que ele fala tudo que é o homem de bem que eu pensei essas frases do Evangelho ele fala assim não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz em outras palavras isso não é tudo mas se você já estiver fazendo só isso aqui você já está no caminho desesperador não é? meus amores estamos sim passando pelo processo de transição planetária é um processo tá gente não é um dia não é um horário não é um eu sei que tem muitas coisas aí que dizem de dia do dia tal no momento tal é um processo é um processo eu costumo dizer que transição planetária é a mesma coisa da transição da infância para a adolescência qual o dia que o menino deixa de ser virou rapaz qual o dia foi o dia ou foi um processo qual foi o dia que a menina virou moça tem até algumas convenções que a gente fala mas não foi naquele dia é um processo para chegar naquele dia teve vários outros dias ou seja o processo de transição planetária não é um dia não é um fato isolado é um processo da mesma forma o processo de transição moral a transição moral no momento em que eu me desperto para perceber que eu que eu continuo preso ao passado de equívocos e de erros e que eu me disponho a dizer eu não quero mais isso para mim eu não quero mais ser um estorvo para a multidão eu não quero ser mais eu não quero mais estar preso ao passado de erros que eu cometi e que isso me faz chegar a este momento e sofrer eu quero mudar eu quero romper esse ciclo e eu quero me transformar e esse momento começa a sua transição moral que só tem dia para começar e não tem dia para terminar não imagine que você vai começar seu processo que você já começou o processo de transição moral todos vocês já começaram porque estão aqui hoje uma prova disso não imagine que você um dia vai um dia eu vou terminar meu processo não você não vai terminar o seu processo de transição moral porque o processo de aprendizado é contínuo nesta e nas próximas existências corporais que só não tenhamos nós que voltar ainda para a terra ainda para espiar e provar quem sabe nós possamos vir numa próxima existência com missões mais nobres com a finalidade de auxiliar de apoiar de ajudar agora se eu continuar esperando que o mundo que o mundo mude para que haja o processo de transição talvez eu esteja cometendo um equívoco conta-se que um jornalista estava na redação do jornal o editor chamou ele e disse aquela matéria que estava programada para sair no caderno tal não deu certo e eu preciso que você escreva uma matéria agora para entrar no jornal de amanhã o jornalista disse pois não chefe pode dizer o que você quer que eu escreva sobre algum tema específico o editor disse sim eu quero que você escreva como transformar este mundo num lugar melhor para se viver o jornalista falou mas chefe olha a hora já é tarde eu não vou ter tempo de concluir essa matéria para o jornal da manhã é um tema que eu não conheço eu vou precisar fazer pesquisa o editor disse eu entendo o desafio que eu estou lidando mas eu confio muito na sua competência na sua capacidade de pesquisar e fazer o bom artigo faça o seu melhor o homem voltou para o seu ambiente de trabalho e começou ali no seu computador a fazer algumas pesquisas mas ele não estava conseguindo concentração muito barulho na editoria e ele disse eu vou para casa falou com o chefe você pode ir para casa desde que você me passe o arquivo até a hora do fechamento beleza o cara pegou o seu computador foi embora para casa chegou em casa então a internet lá em casa é boa está tranquilo chegou em casa quando ele abre a porta o filho dele está logo assim na sala papai o senhor em casa essa hora que bom vamos brincar apesar de ser um profissional muito competente ele era também um pai muito amoroso e disse filho papai veio fazer um trabalho porque ele não estava conseguindo fazer lá eu preciso escrever um artigo agora muito complexo e eu não sei como começar eu vim aqui para ter um pouco mais de concentração mas papai o senhor nunca está em casa essa hora logo hoje que o senhor está a gente não vai poder brincar o homem lembrou-se que o filho dele gostava muito de desafios e disse filho vamos fazer o seguinte eu preciso de um tempo para me concentrar eu vou te dar um desafio enquanto você realiza aquele desafio eu vou me organizando aqui quando você terminar aqui eu vou ali a gente brinca um pouquinho depois papai volta pode ser assim o filho pode papai qual o desafio aí o homem ficou ali olhando o que é que tinha e lembrou-se pegou uma revista e começou a folhear a revista e ele viu ali o mapa-monde arrancou a página da revista pegou uma tesoura e começou a picotar aquela imagem do mapa-monde em pedaços suficientemente grandes para que a criança pudesse depois montar o quebra-cabeça e em pedaços suficientemente pequenos para que a criança demorasse muito para montar o quebra-cabeça pegou os picotes pronto filho está aqui vá para a mesinha do centro e monte esse quebra-cabeça o filho todo feliz contente pegou os papeizinhos e foi lá sentou-se na mesinha de centro e começou a trabalhar o homem ligou seu computador internet boa rapidamente começou a fazer umas pesquisas encontrou um material muito bom e começou a já escrever seu artigo mas qual não foi a surpresa dele alguns minutos depois o filho disse papai põe não meu filho eu terminei filho deixa de brincadeira eu estou aqui trabalhando a gente não combinou para você só me interromper quando você terminasse papai eu terminei filho eu sei que você é um menino muito inteligente muito capaz mas assim não é possível você ter terminado num tempo tão curto o que eu lhe passei para você papai eu terminei pelo menos venha ver o pai muito a contragosto mas também para não espichar mais a conversa levantou-se e começou a aproximar-se da mesinha quando ele chegou mais perto ele disse ah filho não foi esse o quebra-cabeça que eu te dei eu te dei o quebra-cabeça do mata-monde e isso não é o mapa-monde aí disse mas papai quando o senhor arrancou a folha da revista eu vi que de um lado tinha um mapa-monde mas do outro lado tinha a foto de um homem e aí papai eu pensei que se eu consertasse o homem eu consertaria o mundo naquele momento o homem teve a verdadeira inspiração para escrever seu artigo e nesse artigo ele fala que todos nós queremos viver no mundo melhor e a condição que nós damos que nós colocamos para que este mundo seja melhor é que minha esposa mude que meu marido seja mais compreensivo que meu filho seja mais dedicado que o meu chefe seja mais humano que o governo seja mais responsável que as pessoas sejam mais compreensivas mais caridosas que não existam tantas diferenças sociais no mundo que os governantes sejam mais voltados para o serviço que não exista tanta justiça no mundo nós queremos ver o mundo melhor desde que os outros mudem mas que eu não mas que eu não mude e ele fala no artigo dele que a única forma a única forma que nós vivermos no mundo melhor é nós sermos seres humanos melhores porque no momento que eu sou o ser humano melhor eu transformo esse mundo num lugar melhor para se viver para se viver ou como diz Gandhi ou como dizia Gandhi seja você a mudança que você quer ver no mundo em vez de você esperar que os outros mudem em vez de você indicar qual é o caminho para que os outros mudem que tal começar com você porque a gente consegue enxergar tanto defeito dos outros não consegue enxergar o nosso porque a gente consegue ver um cisco no nosso irmão e não consegue ver a trave enfiada no nosso próprio olho que vaidade que orgulho é esse que ainda me domina que eu não consigo enxergar as minhas incoerências os meus erros os meus equívocos mas eu tenho uma facilidade enorme de olhar no outro e para finalizar o nosso encontro vamos a fonte primária do espiritismo vamos lá para o nosso mestre Jesus que ele numa pequena frase sintetizou tudo que eu falei aqui e talvez se nós no dia que nós realmente entendermos isso e praticarmos talvez não precisamos precisamos mais estarmos discutindo dessa forma sobre esse assunto ele diz assim amai-vos uns aos outros como eu vos amei que possamos cada vez mais aprender a nos amar a nos respeitar a nos conhecer a nos transformar e como no passe de mágica nós vamos transformar o mundo nós vamos transformar as nossas relações nós vamos transformar a forma que nós vivemos nesse mundo que o amor de Jesus continue em nossos corações muito obrigado